Acho que o Fábio Assunção me falou uma coisa, cara, que me botou muito no meu lugar, sacou? A gente tava pra ir no Faustão e ele chegou pra mim e falou assim, Tico, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Quem tá assistindo Faustão não tá interessado no que você tem pra dizer sobre política. Quem tá assistindo Faustão tá interessado em se divertir. Tá interessado em ouvir uma música, em ouvir alguma coisa motivacional. Então, quando você chega no Faustão, você tem que fazer o que cabe dentro do Faustão. Se você for num programa, talvez no Altas Horas, e a pauta for sobre isso... Aí é a hora de você ir lá e falar. Você pode falar sobre isso. E esse toque do Fábio Assunção pra mim, isso foi em 2016, numa época que eu tava num embate fudido dessa coisa de política e toda, que eu já nem tinha mais espaço nas TVs e tudo mais, mas ele me deu esse alerta que germinou em mim. Eu sou grato a ele por esse alerta, porque nesse dia, depois eu fui na Fátima Bernardes e falei, Não, peraí, eu não vou na Fátima Bernardes pra falar sobre qualquer problema que esteja tendo no Brasil. Eu vou lá pras pessoas me verem, falar sobre o tema que é...